Programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento. Polina Engenharia, Vida Embalagens, Rei das Carnes. Nossa entrevistada de hoje é uma pessoa extremamente conhecida, advogada. O pai dela foi um grande advogado de Sorocaba, saudoso. E, para vocês terem uma ideia, ela andou pela Itália, fez gastronomia, queria fazer gastronomia e fez advocacia. Vocês já sabem quem é, né? É ela mesmo. Nós vamos entrevistar hoje a Ariadne Sandrone. Ariadne, obrigado, viu, pela sua presença, por ter aceito o convite. Eu que agradeço da lembrança e fico lisonjeada de estar aqui com você hoje. O prazer é nosso. Nasceu em Sorocaba? Sim, em Sorocaba, na da Gema. Foi em que bairro que foi a sua infância? Eu nasci, eu morei praticamente uma infância inteira na Afonso Vergueiro. Eu sou da época ainda que ali em frente tinha aquele peladão do escarpa. Peladão do escarpa, que não tinha shopping em Sorocaba. Nossa, que delícia, hein? Pois é, ia soltar tudo. Você lembra do escarpa, então, do clube ali na esquina? Sim, sim. Eu não frequentava o clube, mas ali na frente da minha casa não tinha nada. Eu morava ali onde depois virou a pizzaria do Ciro, uma casa de esquina. Sei, uma casa de esquina. Foi mesmo. E quem morava próximo de vocês era o italiano, o Petruccio? Ah, isso eu não sei. Eles moravam umas casas depois pra frente lá. Mas era gostoso ali, essas pessoas poderiam brincar no peladão? Nossa, tinha muito espaço. Era só uma rua, uma faixa de rua. Depois era só terra. Isso não pode falar muito, senão eu começo a falar nossa, né? Não, não é tão velho. O peladão não é tão velho, é jovem. É, melhor parar por aqui, né, Daniel? Aliás, e você estudou em que grupo escolar? Estudei no Estadão até a oitava série, que eu amo de paixão aquela escola. Tive professores muito queridos. Depois eu fui pro objetivo e depois eu fui pro ano. Então eu fiquei no primeiro, segundo colegial no objetivo e o terceiro colegial eu fiz no ano. Agora o Estadão era o máximo, né? Nossa, eu adorava. Que dificuldade, eu fiz o primário no Estadão também, mas era difícil lá em Estadão também. Nossa, era muito, era uma disciplina. O professor entrava, o diretor entrava na sala, todo mundo ia levantar. Quem era a sua diretora, a dona Elie? É, a dona Elie Mussi. É, uma disciplina. Seu rock, pai do Mauro Moreira, lembra? Isso, exatamente. Zé Mauro, né? Isso é da época que cantava o hino pra entrar na sala todos os dias. Que gostoso, né? A Avenida era linda, né, Arine? Nossa, era muito linda. Hoje quem conhece o Eugênio Salerno não lembra de como ela foi com aqueles flamboyans, né? É verdade, era muito lindo. Calçamento, né, aquele jardim largo no centro. Você pegou essa época toda, né? Sim, nós só andávamos a pé, tranquilo. Eu ia pra escola a pé, por mais que eu morasse perto ali, não tinha problema algum. Tinha perigo mesmo, né? É, desde criança, só andando a pé por ali, não tinha problema. E a escola, nossa, professores muito queridos, assim, maravilhosos, que eu guardo uma lembrança muito boa da minha infância. Eu falei do seu pai, do nosso saudoso amor Sandrone. Você é uma família de quantos irmãos? Tenho um irmão só, o Adriano. Ele tem, ele é cinco anos mais novo que eu. Menininho de 1,93m. Menininho, né? É, então... Jogador de basquete. Pois é, meu melhor amigo, somos super grudados. Que gostoso, que legal. Somos muito grudados mesmo. E quando você terminou o colegial, você... O seu pai era advogado, já tinha escritório. O que aconteceu? Por exemplo, você tinha já aquela vontade de ser advogada, tinha vontade de fazer outra coisa. O que te influenciou a seguir a carreira da advocacia? Conta pra gente. Então, é... Alguma coisa meio controvertida, né? Aconteceu meio que no impulso. As coisas aconteceram na minha vida meio que por acidente. Quando eu era criança, eu brincava que eu era advogada. Que eu ia com o meu pai no escritório e pegava as coisas dele. E tinha minha mesinha, fazia ligação. Uma coisa meio doida, né? Que criança que brinca que é advogada. Mas, enfim, eu gostava. Mas daí, com o tempo foi passando, né? Chegou na hora de decidir o que ia fazer. Eu adorava comida. Eu queria trabalhar com comida. Eu ficava vidrada de ver minha mãe cozinhar. Eu ficava sempre por perto. Cozinhava bem, né? Cozinha bem, né? É isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero mexer com comida. Aí teve uma feira de profissões no Objetivo. Eu lembro disso como se fosse ontem. E fomos na Unicamp visitar várias universidades do campus ali. E fui na Engenharia de Alimentos. Eu voltei maravilhada. Falei, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida. Quero mexer com comida. Só que, óbvio, que teve o óbvio dos meus pais, né? Imagina, você vai fazer isso, mas vai ser muito difícil você conseguir emprego. Você vai ficar na mão de... Que é realmente uma área difícil, né? De multinacionais. Vai ser muito penoso pra você. Por que você não faz aquela história, né? Porque você não faz uma coisa mais sólida, uma coisa mais convencional. Falei, tá bom, então eu quero fazer gastronomia. Só que nós estamos falando de 1985, 86. E aí você matou o seu pai, né? Minha mãe queria morrer. Falei, meu Deus, mas como? Ninguém queria fazer isso na época. Aí eu falei, então tá bom, vamos fazer o seguinte. Você faz uma faculdade, você não gosta, você escreve super bem, você fala bem. Faz direito, que seu pai já tem como te ajudar. E depois, se você não gostar, você vai fazer outra coisa. Então, ok, né? Comecei a fazer direito. Fiz aqui na FAD. Confesso que o primeiro ano não foi o melhor dos mundos. Estranho lá, né? Mas enfim, se eu comecei, eu vou terminar. Não gosto de deixar nada pela metade. Comecei a fazer, meio assim, mas vou fazer até o final. Daí a partir do segundo ano, eu comecei a me apaixonar pela coisa. Falei, opa, ainda bem que eu fiz. Do terceiro ano em diante, daí eu comecei a me sentir em casa. Daí realmente eu peguei gosto mesmo pela coisa. E hoje eu não me imagino fazendo outra coisa. Eu acho que eu estou na profissão certa e fazendo a coisa certa. E quando você, recém-formada, você já foi para o escritório do seu pai ou não? Não. Por mais que eu tenha me apaixonado pela coisa, assim, eu ainda tinha pretensões acadêmicas, né? Então, eu falei, bom, fiz a faculdade, é isso que eu quero fazer, então eu vou fazer uma pós-graduação fora do Brasil. Fui morar na Itália. Fui morar em Firenze. E por mais que eu seja uma cidadã italiana, eu tive que concorrer com outras pessoas que estavam também postulando a mesma vaga que eu, na Tor Vergata, lá de Roma, que é a PUC de Roma. E só que daí eu tive que fazer, por mais que eu seja uma cidadã italiana, como eu falei, tem que fazer um curso de pré-admissão, porque o idioma, o italiano tem que ser perfeito, tem que fazer uma prova. Isso não era problema, muito certo, né? Eu sou italiana, mas eu morei a vida inteira em outro país, então eu sou a quantidade de estrangeiras para fins acadêmicos. Daí, no fim, acabou passando o tempo, eu fiquei lá, teve problema de documentação, faltaram documentos, eu ia ter que ficar mais um ano lá, e daí eu acabei voltando. Não acabei fazendo a pós-graduação, mas acabei fazendo outras coisas no meio do caminho. Mas você fez gastronomia lá, né? Não, mas eu conto agora, não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já, já. Bidu Casa e Acabamento Uma loja moderna, onde você encontra variedades de porcelanatos, pisos, revestimentos, pastilhas, louças, banheiras e metais para o acabamento da sua obra. Ganhe dinheiro, antecipe suas compras. Guardamos o material até sua ordem de entrega. Frete grátis para Sorocaba e região. Bidu Casa e Acabamento Rua Nicolau Alonso Filho, número 227 Santa Rosália Em frente ao Extra, telefone 3359-7800 Rua Nicolau Alonso Filho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Mas tudo que aparecia, eu fazia, até mesmo porque... E dá mais experiência do que a faculdade. A nossa diversão lá, eu e meus amigos, era onde nós vamos cozinhar hoje. Não tinha essa coisa de ficar em bar, em restaurante, em casa mesmo. E aquele vinho, né? Vinho nacional, né? Pois é, voltava da escola todos os dias com uma garrafinha de vinho, comprava pão, os frios. Aliás, eu era vegetariana quando eu fui pra lá, né? Ah, era vegetariana. Aquela vegetariana chata. E daí? Há seis anos que eu não comia carne. Não comia nada disso. Eu não podia saber se eu soubesse que ia caldo de carne, ou o cheiro da carne da comida, eu já não comia. Mas nem a massa? Só que a minha casa lá na Itália, o apartamento que eu morava, era grudada com uma salumeria. E aquele cheiro, sabe aqueles desenhos do pica-pau, que vai aquela fumacinha, assim, daquele tapinha, você, assim? E daí? Não, eu não aguentei. Todo dia passando ali, né? Aquele cheiro, não. Até que um dia eu não aguentei. Eu entrei lá, falei, eu quero isso, 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 isso. E saí carregada de coisa. Eu comprei pão, comprei vinho. Cheguei, morava com mais três meninas. Falei, hoje vocês vão comer comigo, vou voltar a comer carne. Daí me acabei. E qual foi a sensação? É gostoso? Ah, é maravilhoso. Muito bom. Daí desde então... Quer dizer, não é que você não comia porque você não gostava. Você não comia por opção. É que eu vi como que era o processo de castração dos garrotinhos, vi um documentário. Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei... E sensibilizou. É, então, não que era por chatice de aquelas eco-chatas ou... Não, é que eu vi mesmo e eu gosto muito de animais, assim, eu fiquei meio transtornada. Quando eu vi, eu... A partir daquele momento que eu vi, eu falei, opa, não vou comer mais. Mas nesse dia você não aguenta? Ai, não aguentei. E é bom, não? Nossa Senhora, maravilhoso. E daí você ficou um ano na Itália? Fiquei, tenho um ano. E daí? O pai e a mãe queriam que voltasse qualquer vez? Ah, minha mãe me ligava de manhã, à tarde, à noite, acabei os cursos que eu tinha que fazer lá, né, pra pré-admissão. Daí minha mãe me ligava três vezes por dia, né, vai voltar, porque não veio ajudar seu pai, vai ficar fazendo o que aí, já que você não tá fazendo o que você queria, né? Lógico, né, preocupação de mãe, seu pai tá muito preocupado, sabe aquela chantagem emocional? Na verdade era a mãe, não era o pai. Com certeza, era ela, né, seu pai precisa de ajuda. Aí acabei voltando. Daí, a partir do momento que eu voltei, daí eu abracei o escritório mesmo. Daí eu e meu pai, eu virei o braço direito do meu pai e nós seguimos juntos aí mais uns 20 anos. E aí vocês, advocacia geral? Não, nós fazemos só empresarial. Só empresarial, e hoje eu tenho advogados que atuam em áreas distintas, porque é humanamente impossível você conseguir entender de todas as áreas. Eu e outra advogada fazemos tributário, temos outros dois que fazem a parte civil, outros dois que fazem a parte trabalhista. E fora a outra, né, tem estagiário, tem uma equipe de apoio. Mas eu fiz pós-graduação em direito tributário, contratual, e o último que eu fiz foi empresarial na PUC em São Paulo, com o Fábio Lhoa. Você é super preparada, né? É, eu não paro de estudar, é muito bom. Mas é bom, né? É que nem médico, médico nunca para, né? Advogado também acha que nunca para, né? E é bom esse convívio com professores, para conhecer coisas novas, ver o que está sendo feito de novo. É muito importante isso. Conta uma coisa para a gente. Como é que foi para o seu pai, quando você voltou e começou a trabalhar com ele? Que satisfação dele ter sido, né? Ele ficou super orgulhoso. Ficou, né? Sim, com certeza. Mas assim... Ele era fácil, aliás, de ter o dia a dia? Ou vocês tiveram que meio se adaptar? Não, a minha convivência com ele era ótima. Às vezes eu podia até ter minhas diferenças com ele fora do escritório, mas dentro do escritório era ótimo. Só que ele era muito rígido comigo. Não é porque eu era a filha dele que ele deixava a coisa leve para mim. Então eu escrevia, ele pegava as minhas peças, assim, não, não é nada disso, não, não é nada disso, é assim, assim, assim que eu quero. Então, depois eu acabei virando a cópia dele, né? Porque eu acabei pegando todo o estilo dele, mas ele era muito bravo, muito rígido. Quer dizer, na casa tinha uma briguinha, mas chegava lá no escritório e acabava. Exatamente, não. Aqui é trabalho, então, né? Voltava de lá, chegava em casa. E depois quando voltava em casa? Porque não havia a briguinha? Ah, até ficava aquela cara meio assim, né? Tipo, ah, lembrei, eu estava meio chateada com você. Seu pai era gentilíssimo aqui, ele era muito grande. Não, ele era muito querido. O velório dele foi uma coisa impressionante. Não dava praticamente nem para andar lá na Ufebas. E o que veio de gente falar comigo, que ele ajudou muito, devo tudo ao seu pai, seu pai foi maravilhoso. Eu não tinha a mínima ideia de quem era. Quem fosse. Foi muito bom. E era prazeroso? Esse convívio foi sendo cada vez mais prazeroso? Trabalhar no escritório da família. Sim, demais. Você veio de lá, viu? Fez seus cursos de gastronomia, né? Aham, estudei tudo que eu queria. É gostoso, não é? Nossa, muito bom. Aprendi muito com meu pai, meu grande mentor, ele realmente que deu rumo na minha vida profissional. Se hoje eu sou alguma coisa profissionalmente, isso eu devo ao meu pai. E quando ele faleceu, foi um choque pra mim, né? Caiu o mundo na minha cabeça. Mas que nada, tem que tocar o escritório, né? E o que teve de gente que se aproveitou, Daniel? Você não tem ideia. Nossa senhora. Que falaram de coisas assim que meu pai tinha combinado, sabe? Umas questões complicadíssimas que estavam por vir. Não, eu combinei com o seu pai por uns preços, uns valores, assim. Mas daí, enfim, eu falei, bom, se o senhor tá falando que meu pai combinou, eu vou cumprir. Cumprir, graças a Deus eu consegui cumprir com tudo. Porque eu não queria que falassem nada do meu pai. Graças a Deus consegui. E hoje a gente... Não, e conseguiu em grande estilo. O seu escritório é... Agora, Sorocaba. Nós duplicamos. Tem bastante empresas hoje, né? Nossa. Essa área empresarial tá forte, Sorocaba. Sim, fortíssima. Sempre foi, né? Uma empresa, uma cidade bem industrial, bem empresarial. Mas, de uns tempos pra cá, realmente aumentou muito. Graças a Deus, assim, em termos de crise, eu não vi ainda muito... Tanto que você ampliou o escritório com mais assessores, mais gente. Sim, sim, graças a Deus. E as pós-graduações ajudam bastante também, né? Sim, nossa, e como? Dá muito conhecimento, né? Sim, tem que estudar, não pode parar nunca, né? Tem que estudar muito. Saindo desse lado intelectual aí, que é sem sombra de dúvida, uma grande advogada, na gastronomia, o prato italiano, o que você mais gosta de fazer? Mas não conta agora, não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já, já. Estamos aqui no Centro Empresarial Metropolitano, um empreendimento além do tempo. E quem pode explicar isso melhor é o Túlio, que é o diretor da MGT Bolina Engenharia. Túlio. Perdiga, nós estamos aqui fazendo mais esse lançamento, é o Centro Empresarial Metropolitano São 164 lotes empresariais na zona mais nobre de Sorocaba, a zona industrial, logo na entrada da região do Éden. São apenas 164 lotes. Temos um grande diferencial nesse loteamento. Fibra ótica, portaria, centro de iniciativo, centro de operações. Isso daí é um grande diferencial que nós temos desse empreendimento em relação aos outros existentes em Sorocaba e região. Sem dúvida, é um empreendimento que com esse centro administrativo ele tem refeitório para 200 pessoas, salas de reuniões que podem ser utilizadas para treinamento, sala para 8 pessoas, 10 pessoas, 40 pessoas. Temos também anfiteatro para 100 pessoas. Isso daí é um grande diferencial. Sobra mais a área produtiva. Ele fica extremamente focado dentro do seu próprio negócio. Isso daí é um dos grandes diferenciais. E temos também a fibra ótica, a última tecnologia no mercado existente. Isso é um excelente negócio. E o plantão de vendas, como é que vai funcionar, Túlio? O plantão de vendas fica na Avenida Independência 2060. Estamos com a empresa Romão Imobiliária para ajudar nós a fazer essa comercialização dos lotes. Mais um empreendimento de sucesso da MGT Bolina Engenharia. Você conhece o Porto São Pedro? Faça uma visita e entenda por que ele está sendo considerado uma das melhores concepções de residencial de campo do Brasil. Fica aqui perto, no quilômetro 85 da Castelo Branco, entrada pelo Jockey Club de Sorocaba. O Porto São Pedro te garante uma visita inesquecível. Aprecie o capricho em cada detalhe. Sinta o clima europeu e tenha a felicidade desse empreendimento estar aqui perto. Condomínio Porto São Pedro. Estamos de volta com Personalidade aqui na Sua Local TV, canal 25 na NET, nossa entrevistada de hoje, Ariadne Sandroni, que estava contando para a gente. Ela falou sobre a carreira profissional dela, sobre o escritório dela, sobre o escritório de advocacia, sobre todos os hobbies dela, mas a gente sente durante todo esse bate-papo que o que ela gosta de gastronomia. Cozinha-terapia. Eu me perco na cozinha. Mas é mesmo, né? É mesmo. A gente se desliga do mundo, né? Nossa, aos domingos é o dia que eu prefiro para... Você gosta? Você vai para a cozinha? Abro meu vinho. Já fico pensando durante a semana o que eu vou fazer já, para ir comprando as coisas, já deixar tudo prontinho. Que gostoso. E passo, nossa, passo horas ali ouvindo música, que eu uso música, eu só não falo 24 horas. Vinho, música e massa, o que você quer mais? Massa, maravilha. E sempre estou rodeada de gente, né? Minha família vai lá, amigos, minha casa está sempre cheia. Então, até já pergunto, né? E a sua mãe vai na sua comida também? Ela não faz? Não, durante a semana ela faz. Até eu almoço na casa dela, tudo. Mãe cozinha que ela amava. Mãe é uma delícia. Mãe é aquela comidinha com gostinho de aquele conforto de casa, né? Aquele feijãozinho, com aquele gostinho de casa de mãe, né? Ela vai estar nos assistindo. Mãe, um beijo, mãe. É, fala para ela, fala para mim o que você mais gosta que ela faça. Ah, o feijãozinho da minha mãe é maravilhoso. Feijãozinho? Nossa, o feijão dela e um franguinho que ela faz também de, um franguinho de panela, que ela faz uma delícia, com caldinho caçadão. Olha, se ela fizer isso, se sobrar um pouquinho, se ela me avisa que eu posso pegar, viu? É, estou fazendo propaganda aqui, mãe. É. Agora, o seu prato, você foi na Itália, ficou tempo lá, contou para a gente, fora do ar, a experiência que você teve maravilhosa na gastronomia. É óbvio que na Itália os ingredientes são diferentes, são diferenciados. O fung, o porcine, o parma, a sandanielle, aquelas coisas maravilhosas que tem na Itália, né? O melhor passeio que tinha lá era ir no mercadão lá, que era, nossa, enorme, você anda, anda, anda e não chega no final. E a gente aprende a improvisar a melhor massa, todos os ingredientes são de qualidade, então a gente vai aprendendo a mexer com o que você tem na geladeira, usar a criatividade, saem coisas muito boas. Primeiro que o macarrão é com grau duro, com sêmula, não é com farinha. Sim, farinha de zero a zero e tem também a... Ah, tem também. Tem a de zero a zero e tem também a sêmula de trigo, né? E fala italiano ainda, dá nada, viu? Inglês e italiano, fala bem. É, fui English teacher. É. Então, mas o que você perguntou, o que eu mais gosto de fazer, assim, o prato que eu adoro e que é minha... Que eu gosto, é a minha polenta recheada. Eu faço uma polenta cremosa, recheada com uma camadona grande, assim, de mozzarella de búfala e coloco... Lá na Itália, eu fazia com aqueles portinis, que eram aqueles grandes, frescos, mas aqui eu uso outros cogumelos e meu molho, que é meu segredo, que não... O molho não fala pra mim. Com as carnes, é. Imagina você aí na sua casa, dez e meia da noite, quase onze horas da noite, morrendo de fome, ouvindo a nossa receita, e a gente morre de fome, né? E com um belo vino, né? Um vino, um quiente, combina muito bem, um quiente vai muito bem, um barolo, show de bola. Isso é deliciado. E Toscana, você chegou a conhecer lá ou não? Sim, eu morava em Firenze, né? Que fica ali na Toscana, e a gente andava muito de trem na época, né? Até os vinte e seis anos, você é considerado giovane, você é jovem, então você tem benefícios. Eu conseguia, eu era sócia de um clube de trem, né? Que a gente viajava parecendo pra baixo, chegava final de semana, ficava viajando por lá. Conhecendo. É. Então era muito... Lugares lindos? Nossa, a Toscana é maravilhosa, muito linda. Qual o lugar que você mais gostou da Toscana? Ai, Firenze, sim. Firenze é o berço da... Mas só que é muito cheio de turista, assim, muito lotado, muitos chineses, japoneses, assim, que vão lá pra fazer compra mesmo, então eu gostava de lugares um pouco mais afastados que dava pra ver aquela vista da Toscana, aqueles pinheirinhos toscanos, então tem Luca, Siena... Luca. Então assim, já tem um vinho com o nome Luca que é maravilhoso, né? É, Luca é uma cidadezinha medieval que tem as muralhas, coisa mais linda, é um lugar tranquilo, a paisagem maravilhosa. Mas você está num outro mundo, né? Nossa, é um cenário de cartão postal, muito lindo. Viajou tudo isso? Sim. Que bagagem, que experiência que traz, né? bati muita perna lá. Mochilei muito. E depois disso, você voltou pra lá? Voltei, mas outras duas vezes. Voltei, mas assim... Pra essa região ou não? Sim, voltei, mas assim, fiquei pouquinho, né? Só pra matar a saudade mesmo e dei um giro por lá, mas um pouquinho tempo. Outra coisa que tinha fácil também, você elaborando na Itália, os países são muito próximos, né? Sim. Dá pra fazer muitos países ali em volta, né? Com certeza. É, eu fui pra Espanha, fui pra Portugal, atravessei a Espanha inteira de trem por causa desse clube que eu tinha. Que maravilha, como o trem, o pessoal utiliza trem lá, né? Pois é, e a paisagem é tão linda, né? E é gostoso, né? Tem um restaurante no trem, né? Vai lendo um livro sossegado, olhando aquela paisagem, é muito bom, maravilhoso. Que pena, nosso programa tá acabando. Ah, é, tá tão gostoso, ficaríamos aqui horas conversando. Mas ela não vai escapar da gente, não, ela vai fazer um gastronomia com a gente aí. Ah, com certeza. Essa polenta que ela falou aí, ela vai fazer com a gente. Com certeza, será um prazer. Mas antes de encerrar, eu queria fazer um bate-bola com você. Ok, em poucas palavras. Tá. Família. Acolhimento. Sucesso. Perseverança. Um momento inesquecível. Ah, eu acho que... São vários, tantos, né? Acho que foi a minha formatura, quando eu... Acho que foi a minha formatura, sim. O ídolo. Tem vários também, mas um deles é o Napoleão Bonaparte. Uma música. Ah, como eu te falei, eu ouço música, não 24 horas por dia, mas o trabalho, o dia inteiro, os vindo de música clássica, é ópera. E eu acho que uma música que, não sei, que enche o coração, é... concerto em... em ré maior, pra... concerto e violino pra... em ré maior do Tchaikovsky, que é maravilhoso. Ok. Rosto apurado, hein? Muito bom. viagem. Itália. Um sonho. Um sonho? Cruzar e atravessar o mundo, cruzar o mundo inteiro. Quem é a Ariadne? Ariadne é uma pessoa meio cabeçadura às vezes, um pouco perfeccionista demais, mas que, ao mesmo tempo, gosta de ficar perto das pessoas, adora cultivar as amizades, sou capaz de tirar a comida da minha boca pra dar pro próximo. e... e... e tento fazer o melhor que eu posso, sempre que eu posso. Não... não... tento não medir esforços pra conseguir as coisas que eu quero. Enfim, sou uma pessoa... diria que eu sou uma pessoa incansável, obstinada. Esta é... Ariadne Sandro. Grande filha, grande irmã, grande amiga, uma grande profissional, querida por todos e, com certeza, uma grande personalidade. Você assistiu o programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Bolina Engenharia, Vida Embalagens e Rei das Carnes. E... Zorban, nos permite que conforme a uma idade личna, 11h, E... E... é... E... E... chor 29h, busque...